A história de Eliana e Edu Guedes vem à tona novamente. Uma união que terminou em ciúmes e confrontos, chegando ao fim após três anos e meio, sendo dois de casamento. Um episódio traumático para Eliana tanto que ela não quis se relacionar com ninguém por um tempo, e foi na casa dos pais que ela buscou refúgio. Reportagens da época destacaram a causa, o chefe atualmente ligado a Anna Hickman exibia ciúmes exagerado. As divergências se intensificaram após 2005, com Edu mostrando seu lado destemperado, amigos notavam nas festas. A relação chegou ao seu limite, com discussões regadas com palavrões por parte do chefe. O casamento desfece, cada um seguiu sem manter uma amizade.